Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje nós iremos explicar um pouco sobre o conceito do infinito com base nos conjuntos numéricos. A equipe é composta por mim, o Luiz, e também o Ian, Murilo e Lucas Duarte. Para começar, o conceito do infinito na matemática é algo desafiador de comentar, pois os matemáticos têm explorado muito e debatido essa ideia, tentando entender a natureza do infinito. Embora ele seja um conceito abstrato, ele tem um papel muito importante em várias áreas da matemática, dentre elas, os conjuntos numéricos. Bom, para começar, um infinito pode parecer uma ideia simples e direta, significando algo que não tem fim ou que é ilimitado. No entanto, quando a gente aplica na matemática, ele assume várias formas e características. Existem vários tipos de infinitos, cada um com suas propriedades. Por exemplo, na matemática, o infinito é frequentemente usado como um conceito limite. Podemos dizer que a sequência dos números naturais 1, 2, 3, 4, que é a dos conjuntos naturais, é infinita, porque não há um número natural que seja o último. Não importa qual número a gente pense, sempre existirá um maior. Além disso, a ideia de limites infinitos é usada em cálculo para descrever comportamentos, de funções. Quantos valores de entrada se aproximam do infinito? Existem diferentes tipos de infinitos. Um exemplo é o infinito cardinal, que é usado para descrever o tamanho de conjuntos infinitos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais é infinito, mas o seu tamanho é menor do que o conjunto dos números reais, que é considerado o infinito maior. Essa teoria foi desenvolvida por George Cantor no final do século XIX. Olá, me chamo Lucas, estou no segundo ano de ensino médio de César Senai. Além disso, o infinito tem implicações importantes em outras áreas da matemática, como cálculo, teoria dos números, topologia e álgebra. Por exemplo, na geometria, o conceito de infinito é explorado na forma de pontos de fuga, linhas paralelas que se encontram no infinito e formas geométricas que se estendem infinitamente em todas as direções. No entanto, apesar de todo o estudo e avanço na compreensão do infinito, ele ainda é um conceito desafiador e complexo. Muitos paradoxos e problemas filósofos surgem ao tentar lidar com o infinito de forma rigorosa. A natureza ilusiva do infinito tem entregado e fascinado matemáticos ao longo da história e continua sendo objeto de pesquisa e debate nos dias de hoje. Olá, eu sou o Ian e vou falar sobre o número alepo. Cantor é amplamente considerado o criador da teoria dos conjuntos e o pioneiro no estudo dos conjuntos infinitos. Cantor investigou profundamente a função de infinitos e suas diferentes propriedades. Essa descoberta evolucionou nossa compreensão do infinito na matemática e levou ao desenvolvimento de diferentes tipos de infinitos. infinitos, representados pelo símbolo alepo, cantor introduziu a hierarquia dos infinitos transfinitos com alepo 0, representando o infinito contável, alepo 1, representando o infinito não contável. Bom dia, me chamo Murilo e eu falarei outra forma do infinito. E essa outra forma é o infinito potencial, que está relacionado com o processo de contar para sempre, ou adicionar números indefinidamente. Por exemplo, podemos começar a contar a partir do número 1 e nunca chegar a um fim, pois sempre podemos adicionar 1 a qualquer número que tenhamos alcançado. Apesar da sua utilidade na matemática, o infinito também tem sido um objeto de debates filosóficos. Alguns questionam se o infinito pode realmente existir no mundo físico, uma vez que a experiência humana está limitada a uma quantidade finita de tempo e espaço. Outros argumentam que o infinito é um conceito útil para descrever o mundo e resolver problemas matemáticos, mesmo que não possamos experimentá-lo diretamente.